Você conhece aquelas palavrinhas mágicas que a gente deve usar o dia inteiro? Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre uma coisa que me irrita profundamente, mas também que me deixa muito feliz quando a pessoa sabe usar. O que é isso, Emerson? O que você está falando? Estou falando das palavrinhas mágicas que eu estou percebendo que com o passar do tempo, com esse corre-corre do nosso dia a dia, as pessoas estão esquecendo cada vez mais de usar. E quais são essas palavras? Tem muitas palavras, mas hoje aqui nesse vídeo com você, eu vou me prender a quatro palavras que eu adoro, gosto mesmo de usar e gosto principalmente quando as pessoas usam pra mim, tá? E elas são, com licença, ou dá licença, por favor, obrigado e me desculpe. Será que alguém consegue me explicar por que é tão difícil usar essas palavras? Eu não tô dizendo que eu não uso não. Eu sou um cara que eu sou muito consciente do valor e do poder dessas palavras. Mas eu percebo que cada vez menos gente usa isso e acha isso tudo muito natural. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com algumas pessoas que são muito legais, gente boa mesmo. Mas tem umas pessoas que são insuportáveis, daquelas pessoas que você tem vontade de ir pular no pescoço e sabe ficar... Será que você nunca ouviu falar a palavra por favor e obrigado? Sem contar, me desculpe quando faz cagada e dá licença, né? Pra passar na frente, seja lá o que for. Bom, uma coisa que eu reparo é o seguinte. Eu posso estar errado. Mas, você já reparou que quanto mais rica essa pessoa for, essas pessoas usam essas palavras? Pois é, né? E a gente tem essa visão deturpada de que só porque a pessoa é milionária, ela pode te esnobar e fazer o que quiser. Mas eu reparo que isso não acontece muito quando a pessoa tem muita posse. Essa pessoa, sinceramente, ela não fica se exibindo, não fica se mostrando. Mas eu, por exemplo, trabalho com algumas pessoas que não são nada. Quer dizer, não são nada não é bem a forma de explicar. São pessoas que estão conquistando alguma coisa e que elas ficam deslumbradas com essa possibilidade. E aí, pensam que pode pisar nas outras, simplesmente tratando como lixo ou tratando como bicho. Eu já acho que você não pode tratar nenhum bicho com falta de educação. Imagina então uma pessoa. Mas acontece sim. Recentemente, eu passei por uma coisa que foi muito estressante. Eu trabalho com um cara que é o poço da má educação. Todo mundo no lugar sabe que ele é mal educado, que ele não fala bom dia, que ele não fala boa tarde, que ele não fala por favor, ele não fala da licença, ele não fala obrigado de jeito nenhum. E um dia esse cara simplesmente chegou perto de mim e eu sempre escolhi ser um cara do bem. Sempre escolhi tratar as pessoas muito bem. Afinal de contas, se essa pessoa escolheu ser desse jeito, azar o dela. Eu não escolhi ser desse jeito. E aí um dia quando ele chegou perto de mim, eu falei, bom dia, tudo bem? E ele só olhou pra minha cara, tipo... Tudo bem, vai fazer o quê? Não quer cumprimentar, não quer cumprimentar. E depois, mais pra frente, a gente teve uma situação onde ele me perguntou alguma coisa. E não falou a palavra por favor. E quando eu dei a resposta, nem falou obrigado. Saiu e me deixou falando sozinho. E aí eu comecei a prestar muito mais atenção nessa pessoa. E eu falei, poxa, mas será que esse cara tem um cargo tão alto aqui? Será que ele é tão importante a ponto de tratar as pessoas desse jeito? E eu descobri que não. É só mais uma pessoa que está deslumbrada com a possibilidade de talvez ficar rico. E daí você acha que não é direito de tratar as pessoas desse jeito. Mas aí, isso é tão feio. E olha, eu tava tão estressado, eu tava tão de soco cheio. Eu queria realmente pular no pescoço dessa pessoa e falar, será que você nunca ouviu falar algumas palavras mágicas? Mas aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com os anos de experiência, com os anos de vida. Que é exatamente isso. Eu não vou deixar uma pessoa que é do mal, uma pessoa mal educada, arruinar o meu dia. Arruinar a minha vida. Então, eu já disse, essa pessoa escolheu-se desse jeito. Eu não escolhi. Então, essa pessoa tem a opção de te tratar mal todos os dias. Mas eu tenho a opção de tratar com educação. Eu sei que dói, eu sei que é complicado. E eu sei que é difícil, porque às vezes você quer esbofetear essa pessoa. Isso é o que o ser humano sente. Não tem como não pensar desse jeito. E falar, ó, quer saber de uma coisa? Foda-se, não vou te dar informação que eu fiz isso mais nenhuma. Vai pra casa do caralho. Mas não. Nessas horas eu conto até 10. Penso, tá, não custa nada ser educado, ser gentil e até sorrir. E mesmo que essa pessoa não perceba, eu percebi que eu fui um ser humano melhor. Ah, por que eu tô falando isso? Porque eu tô me exibindo aqui pra te dizer que eu sou um cara muito bom, que eu sou um cara muito legal. Não. Eu tô te falando isso porque eu acho que a gente sempre pode crescer como ser humano. E quando a gente usa algumas palavras mágicas, a gente sempre conquista novas oportunidades. As pessoas, mesmo que elas te tratem de uma forma muito negativa, elas vão reparar que você é uma pessoa educada. Elas vão reparar que você é uma pessoa que se importa com o sentimento das outras. Talvez nem reparem isso de forma consciente, mas inconsciente elas sempre vão saber que você é uma pessoa legal. Agora tome muito cuidado, porque não faça também um papel de besta. Eu não tô dizendo que você tem seu tempo todo... Porque ninguém é desse jeito. Mas você pode ser sim sempre muito bem educado. Então a minha pergunta pra você é... Você já se reparou em alguns momentos sendo muito mal educado? Em alguns momentos maltratando pessoas? Já? Claro que já, né? Porque nós somos humanos e a gente às vezes falha, claro. Então o que você pode fazer pra melhorar essa situação? E se você não puder melhorar a situação que foi meio awkward, que foi uma coisa meio esquisita, como é que você pode fazer pra evitar que essa situação aconteça de novo? Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, há um bom tempo atrás eu tinha ido ao supermercado com amigos. E uma dessas minhas amigas, ela tava muito estressada e eu não sei porquê, ela foi muito mal educada com um desses rapazes que são empacotadores de caixa de mercado. Aqui na Austrália não tem isso, mas no Brasil eu cheguei a pegar isso. E ela foi de uma falta de educação e o cara só tava tentando ajudar. Aquilo me fez um mal tão grande. Eu na hora, eu olhei pra ela e falei, por que você tá fazendo isso? O cara não tem culpa de você ser uma pessoa ranzinza e de você ser uma pessoa azeda. E na verdade, essa pessoa só está tentando te ajudar. E você vem e dá uma patada. E outra coisa, você já parou pra pensar que a vida dessa pessoa talvez seja muito mais difícil do que a sua? E você, com toda essa sua possibilidade de ter dinheiro, seja lá o que for, você não tem o direito de tratar uma pessoa desse jeito. Não tem. E que com apenas um sorriso seu e apenas um muito obrigado, você pode mudar a vida dessa pessoa. Bom, no fundo não adiantou nada porque essa minha amiga era tão azeda que acho que ela ficou mais azeda ainda comigo e quis me bater. Mas eu pelo menos fiz a minha parte. E quando eu reparei que ela fez isso com esse cara, a primeira coisa que eu fiz foi dar minha mão pra ele, agradecer, falar muito obrigado. Que bom que você ajudou e que você fez com que meu dia fosse muito melhor porque seria muito difícil eu colocar tudo isso de forma tão organizada dentro dessas sacolas do jeito que você colocou. Então você salvou a minha vida e quando a gente chegar em casa vai ser tudo muito mais fácil. Eu reparei na hora que quando eu fiz isso, o cara abriu um sorrisão e ele se sentiu muito melhor. E olha, eu não fiz nada. Eu só fui um cara gentil. E ser gentil é tão fácil, é tão bom e ajuda tanto outra pessoa. Porque você nunca sabe o que aquela pessoa tá passando naquele dia. Geralmente a pessoa tá alegre, feliz, saltitante e por aí vai. Mas na grande maioria das vezes a gente tem um monte de problema pra pensar, a gente tem um monte de coisa pra resolver, a gente tem um monte de monstros atrás aqui da gente. Então não custa nada você ser gentil. Não custa nada você se desculpar. Não custa nada você pedir licença. Não custa nada você agradecer. Não custa nada você ser um ser humano melhor. Então eu não tô aqui pra ficar te dando dicas e falar o que você tem que fazer. Eu tô aqui só pra abrir a tua cabeça porque quando eu falo sobre isso, eu também penso e melhoro. E o que eu quero é ser um ser humano melhor. Eu não quero ser uma pessoa porcaria. Não foi pra isso que a gente veio pra esse mundo. Mas não foi mesmo. Então que tipo de ser humano você é? Você é um ser humano porcaria? Desses que se acha o melhor só porque você tem muito dinheiro? Ou porque você estudou em tal lugar? Ou porque você tem tal roupa? E aí você se dá o direito de tratar todo mundo muito mal? Ou você é o tipo de pessoa que sempre tá atento em deixar a vida do outro um pouco melhor? Que tipo de pessoa você escolheu ser pra sua vida? Será que dá tempo de mudar pra ficar um pouquinho melhor? Dá? Nossa, parece que eu tô chovendo no molhado, né? Ah, Eris, que falta de assunto. Não, não é falta de assunto, não. Porque, sinceramente, isso tá me cansando demais nas pessoas. Essa falta de educação, essa frieza e essa vontade de não ser nem um pouco gentil e educado. Então, se a gente puder mudar o mundo, vamos mudar pra melhor? Então, muito obrigado, claro, por estar aqui comigo. E desculpe se eu te chateei por alguma coisa. Eu espero que você me dê licença pra cada vez estar te trazendo mais e mais vídeos como esses. E se você gostou, por favor, não esqueça de espalhar essa palavra, porque você vai estar ajudando muita gente. Então, agora no meu momento, Sara, vai! Eu vou te pedir, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like se você adorou, favorita, porque isso vai me ajudar muito a divulgar esse canal. E se você estiver me assistindo por outra mídia social, caso você esteja no Facebook, por favor, compartilha, porque outras pessoas também vão estar conhecendo um pouquinho mais o trabalho desse canal. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho